Salve progressistas, eu sou o Clayson. A questão importante para você entender é que esse chamado passaporte da vacinação não é uma invenção brasileira, ele não surgiu aqui no Brasil. O mundo inteiro faz esse tipo de procedimento porque ele tem duas funções muito importantes. A primeira, obviamente, é o incentivo à vacinação. A pessoa fala, olha, eu não quero me submeter a não entrar em determinado lugar porque eu não sou vacinado, então vou lá me vacinar. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é a segurança, ou seja, a pessoa vai entrar em um lugar onde há aglomeração, onde há um número muito grande de pessoas e ela, por ter cuidado, por ter cuidado de si mesmo, ela vai ter a segurança em saber que os outros fizeram a mesma coisa, ou seja, ela ainda continua cuidando de si, porque eu vou estar em um lugar onde todos estão vacinados, eu também procurei me vacinar para poder me cuidar, então está tudo certo, vou ter menos risco. Então são questões óbvias, são questões importantíssimas em um momento que a gente está vivendo, que é esse momento de pandemia mundial, não é uma coisa nacional, regional, é uma coisa que acontece em todos os países do mundo. Então é mais do que evidente que se vai entrar num avião, é óbvio, as pessoas que estão lá dentro precisam ser vacinadas, se, obviamente, nós estamos num momento em que ainda não há vacinação total, ainda estamos numa situação provisória, vamos dizer assim, temporária, mas daqui a pouco, a partir do ano que vem principalmente, já vai ter a vacinação se estendida a quase todos os países, então é importante. Aí, o que ocorre aqui no Brasil? O Bolsonaro, ele passa, então, a declarar, a declaração que ele fez hoje, que ele vai vetar esse projeto. O projeto era o senador Carlos Portinho. Ele prevê, por exemplo, a presença em hotéis, em cruzeiros, em parques, em reservas naturais. Esse documento é um documento bem simples, é um documento que eu considero até óbvio. E aí, o Bolsonaro, a declaração dele hoje é que ele vai vetar. Ele falou, olha, eu vou vetar se o Congresso derrubar o meu veto, aí vira lei. Caso contrário, não. Se depender de mim, eu vou vetar. Então, é mais uma ação do Bolsonaro contra a vacina e a favor das mortes. É mais uma tentativa escancarada dele reafirmar o seu apelido de genocida. Eu vou explicar um pouquinho sobre esses detalhes aqui pra vocês, a gente vai fazer um comentário sobre isso. Mas antes, eu quero sempre pedir, lembrar aqui pra você desse like, dê o like aqui no vídeo. A gente sempre pede pra que você possa ajudar o nosso trabalho, porque a partir do momento que você dá o like, esse vídeo passa a ser visto por outras pessoas. Novas pessoas chegam aqui no nosso canal, conhecem o nosso canal. Então, por favor, dê essa ajuda aqui pra gente. Dê o like, se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental pro nosso trabalho. Ative o sininho, por favor, dê essa ajuda aqui pra que a gente possa levar adiante o nosso trabalho. A gente tá todos os dias aqui levando informação de qualidade, reflexões importantes para o país. E nós estamos com essa meta. Nós queremos chegar em 2022 entre os principais canais progressistas do Brasil. É importante que você fortaleça outros canais progressistas também, porque a gente precisa de voz. Nós não podemos chegar a desavisar os em 2022 e ser enganado por esse obscurantismo sem fim. Uma questão também que foi comentada hoje pelo Bolsonaro é que ele não vai investir em campanhas educativas a respeito da pandemia e do Covid. Segundo ele, palavras dele, alguém precisa de propaganda na televisão sobre Covid ou todo mundo já sabe o que está acontecendo? Então, é um sujeito que parece tão emendê. Ele realmente não entende o que é uma propaganda educativa, o que é um incentivo para que as pessoas se cuidem, como que isso pode refletir no todo e como que isso, obviamente, vai refletir na diminuição de mortes. Nós ainda estamos com números absurdos em mortes. Muitas cidades do país começaram agora, segunda-feira, a fechar novamente o comércio, a tomar novamente medidas restritivas, porque aumentou o número de pessoas nas UTIs, aumentou o número de mortes. Mesmo assim, o Bolsonaro não consegue entender a necessidade de uma campanha educativa. Isso é muito chocante. E-mails que chegaram até a CPI da Covid demonstram que o governo Bolsonaro teve mais interesse em hidroxicloroquina do que na vacina. Nós já sabemos, já colocamos aqui essa ausência, são dezenas e dezenas de e-mails que não foram respondidos para que a gente pudesse fazer a compra da vacina da Pfizer aqui para o Brasil. Paralelo a isso, chega agora na CPI e-mails com relação à hidroxicloroquina em que o Brasil respondeu em 15 minutos e-mails da Índia. Inclusive nos finais de semana, inclusive à noite. Foi uma coisa assim, chocante. São 54 e-mails que expõem essa postura, a postura proativa do governo Bolsonaro para liberar cargas de matéria-prima da hidroxicloroquina. o que a gente vê nos e-mails é eles respondendo estamos acompanhando essa questão com muita atenção, dados que estão lá no e-mail. No outro ele diz assim, o diplomata brasileiro pediu a maior urgência possível a uma representante da farmacêutica sobre esse preenchimento de documentos a respeito de hidroxicloroquina. E aí depois que isso foi liberado, a gente tem inclusive as falas do próprio presidente agradecendo diretamente e publicamente. E o contraste disso são aquelas 81 correspondências da Pfizer sem resposta. 90% delas não foram respondidas. Algumas delas, inclusive nesse mesmo período, no mesmo período em que eles estavam fazendo essa negociação com a Índia, respondendo em 15 minutos os e-mails da Índia, respondendo no final de semana, respondendo à noite. São 81 correspondências e o mais importante dessa história toda não é só com relação à Pfizer, não é só em relação a essa negociação de vacinas da Pfizer. O Brasil não procurou novas vacinas, não foi atrás de outros fabricantes de vacina e essas duas vacinas que a gente sabe são aplicadas hoje em larga escala aqui no Brasil também, dentre elas a Coronavac, nós temos lá o Dimas Covas que é o diretor do Instituto Butantan que declara que as propostas para a compra de vacinas foram ignoradas por dois meses pelo governo. Foram dois meses que o governo simplesmente, Bolsonaro não estava nem aí com relação ao Coronavac e as coisas só começaram a mudar realmente, tiveram alguma situação prática depois que o Dória começou a se movimentar e depois que as coisas começaram a virar uma guerra, aí já não é não é nem uma guerra pela saúde, é quase que uma guerra vamos colocar o português claro aqui, uma guerra eleitoral. É isso. A questão virou uma guerra política e aí o Bolsonaro entrou no meio dessa história toda. Isso tem um resultado prático. A ordem do Bolsonaro levou a uma redução de 52 milhões de doses de vacinas na quantidade que o país poderia ter obtido. São 52 milhões de doses a menos. É uma questão prática. Então tudo isso na verdade nos leva a uma situação de total desespero porque a gente se encontra nas mãos de um genocida, de um sujeito que não consegue ver a vida das pessoas, um negacionista, um sujeito que parece não entender a gravidade do que está acontecendo no mundo e que reflete no país e que a gente percebe o nosso país entre os principais países do mundo com mortes, batendo recordes mundiais em mortes. A situação se agrava porque quando você junta a falta de educação por parte da população, educação e informação, e paralelo a isso você tem a difusão de notícias falsas, você vê aberrações como essa de hoje. Hoje, dia 15, estou falando de hoje, terça-feira. Hoje de manhã aconteceu um caso de uma funcionária de uma padaria que teve o braço quebrado, foi agredida porque pediu para o cara colocar a máscara. O cara não quis colocar a máscara, foi lá que quebrou o braço da mulher. Então, isso é comum a gente ver isso. Já vimos casos até de agressão mais grave em relação a pessoas que o sujeito pediu para colocar uma máscara e foi agredido em função disso. A gente viu agora recentemente o Eduardo Bananinho, o Eduardo Bolsonaro, tendo um gancho lá no Facebook. O Facebook foi lá e ficou por uma semana, falou que ia ser por uma semana, mas depois liberou. O Bananinho entrou na justiça. Mas o que aconteceu? O Bananinho colocou um vídeo sobre o Bolsonaro falando a respeito daqueles dados falsos do TCU, do Tribunal de Contas da União. Aquele bolsonarista que é funcionário do TCU que colocou lá um relatório falso na noite lá de domingo para o Bolsonaro fazer a divulgação de que havia um número menor de mortes do que esse que está sendo divulgado aí na segunda-feira. Ele colocou esse dado falso no domingo e aí segunda-feira o Bolsonaro já saiu falando e colocando a responsabilidade no TCU. O Bananinha foi lá e divulgou esse vídeo. O Facebook foi lá e deu um gancho no Bananinha. O Bananinha entrou na justiça porque agora a situação é essa. Eles vão usar o aparato jurídico para poder insistir nas notícias falsas e insistir nas fake news. E a gente viu um discurso que eles estão defendendo de liberdade de expressão que é muito distante. Esse discurso está muito distante de ser liberdade de expressão. Isso não tem nada a ver com liberdade. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso assim, eu penso assado. Isso é induzir as pessoas a morte, levar pessoas ao engano. As pessoas que acreditam realmente que não tem nenhum problema com a pandemia, que você não precisa usar máscaras, que a vacina, como o Bolsonaro, o Bolsonaro foi desmentido pela OMS. A OMS falou que não. Olha, o Bolsonaro não está em período experimental, o período já foi vencido. As vacinas não estão em período experimental. Está em regime de urgência, mas isso não tem nada a ver com o período experimental. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, desmentindo o Bolsonaro. E você pode ter certeza absoluta que ele vai voltar a falar isso daqui a pouco. Mesmo que a gente saiba que a cloroquina não tem nenhuma, e isso já foi provado cientificamente, não tem nenhuma eficácia contra o coronavírus, o Bolsonaro, mesmo sabendo disso, ele fala, ele continua falando, ele vai continuar falando contra a vacina, contra a máscara, e a favor de medicamentos que não são eficazes. Mesmo que o mundo inteiro fale isso, as pessoas informem isso, inclusive nas redes sociais, nos veículos de comunicação, e ele insiste nisso. Eu acho que agora o que nós estamos vendo, inclusive com esse caso do Eduardo Bananinha, do Eduardo Bolsonaro, o que a gente está vendo é que eles vão insistir juridicamente, usar o aparato jurídico, para levar pessoas à morte. Eu fico completamente assustado em ver isso, porque a gente está vendo isso dentro do nosso país, e a gente simplesmente não conseguia imaginar, por pior que fossem as previsões, por pior que elas fossem, a gente não conseguiria imaginar que as coisas iam chegar a esse ponto, que nós íamos ter o país tomado por energúminos. A gente não vai dizer que eles são burros, que eles são malucos e nada, eles são mal caráteres mesmo, eles são pessoas que são intencionalmente criminosos. É uma situação de dolo mesmo, não é uma situação mais de dizer ah, é maluco, ah, eles são lunáticos. Não, eles são conscientes no cometimento dos crimes. A gente precisa tomar atitudes e a cada dia que passa, e a gente vê esse Arthur Lira na presidência lá do Congresso, a gente vê que as esperanças, elas diminuem muito, porque é um sujeito que recebeu milhões desse bolsolão, o Bolsonaro foi lá e jogou milhões no bolso do cara, e você acha que esse cara vai fazer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa? Você não vê essa situação do Silveira, que em vez de ter o seu mandato caçado, vai receber um ganchinho lá de alguns meses, depois de tudo o que ele fez? Olha, eu não sei o que você pensa a respeito disso. Coloque seu comentário aqui. A gente sempre está aqui colocando informações importantes para a sua reflexão e a gente sempre está incentivando as pessoas a pensar em cima dessas informações que a gente passa por aqui. Coloca o seu comentário, não se esqueça de dar o like, esse like é muito importante, se inscreva no canal para você dar uma força, para que a gente continue falando com o maior número de brasileiros possível, é importante que a gente tenha a voz. A gente se encontra e até a próxima. Até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma